A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válido também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Radzy e estou com mais um vídeo. E vocês devem ter visto que recentemente eu tenho trago mais ou menos um pouco mais de vídeos falando sobre o Elder Scrolls ou Skyrim. E o fato é que eu voltei a jogar há pouco tempo para poder me divertir um pouco e para fazer a coisa mais legal que tem para se fazer no jogo. Sim, instalar mods. Sim, eu realmente voltei agora a jogar o Skyrim e como a pessoa que já jogou Skyrim já fez basicamente quase tudo o que tinha para fazer no jogo. As missões principais, as quests de guilda e etc. Eu decidi voltar para fazer a melhor coisa que é instalar os mods. E sim, existe um vídeo meu aqui até antigo no canal que eu falo os melhores mods para você instalar para quem está voltando para o Skyrim. Basicamente mods que adicionam aí quests do tamanho de DLC, chamado de mod DLC, muita gente chama desse jeito. Adiciona áreas novas, adiciona uma quest gigante totalmente nova, feito por fãs. Eu recomendo vocês assistirem esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. Mas, hoje a gente vai falar de outra coisa. A gente vai instalar mods e deixar o jogo mais parecido com o Dark Souls da melhor forma possível. A gente vai tentar fazer esse jogo, esse Skyrim, parecer com o nosso querido amado Dark Souls. E bem, eu instalei diversos e diversos mods, até o jogo simplesmente não querer funcionar mais. Eu tenho que desinstalar e instalar novamente o padrão do Skyrim, fazer e acontecer esse tipo de coisa. Entretanto, eu consegui sim, atingir um nível satisfatório. Mas ainda faltam alguns polimentos, falta tentar conseguir melhorar mais algumas coisas. Mas, em geral, eu consegui fazer o jogo parecer bastante com o Dark Souls. Ficar bem divertido, na minha opinião. E eu vou falar aqui pra vocês os principais mods que eu instalei. Claro, eu vou deixar eles aqui na descrição. Então, vamos aí falar de cada mod que eu instalei aqui para o jogo ficar mais parecido com o Dark Souls possível. Skyrim é um jogo incrível e maravilhoso. E o bom dele são esses mods que eu posso fazer o que quiser, basicamente. Então, vambora lá. Ok, logo que eu entro no jogo, eu já tenho uma tela de introdução substituída. Que já toca a musiquinha ali do Gwyn, né? No finalzinho do jogo. Com umas fotinhas de Dark Souls. Essas fotinhas, inclusive, ficam mudando. E uma das coisas aí bem legal que já dá aquele climão de Dark Souls. É a tela de load, né? Basicamente, substituiu a tela de load do Skyrim. Que passa vários monstros, várias dicas. Por uma tela de load do Dark Souls mesmo. Tudo bem que ela tá ali em chinês. Mas tudo bem. O importante ali é captar a essência. E ficou bem parecido com a tela de load do Dark Souls 3 ali. Dando aquelas dicas pra gente. Então, a gente já começou a entrar ali no rumo. Bem, uma das coisas que foi mais complicado aí. Foi fazer o combate ficar um pouco mais parecido. Ainda tem várias customizações. E foram vários. E vários tipos de mod. Pra poder deixar o combate mais fluido. E mais legal. Eu instalei o tal de 3PCO. Que melhora um pouco a câmera em terceira pessoa. Eu instalei aí. Algumas coisas de combate. Alguns mods de combate. Ultimate Combat. Action Combat. Vários tipos de combate. Tentei instalar um mod de poção. Pra poder ter animação. Igual do Dark Souls. Bebendo poção. Mas eu não consegui fazer essa merda funcionar ainda. Eu tô tentando. Eu melhorei um pouco. Aí a corrida. Põe uns mods aí meio básicos. Mas que deixa o jogo um pouquinho mais bonitinho né. E claro. Um dos melhores mods aí. Para o combate. São dois. Primeiro o TK Dodge. Que ele faz o que? Ele simplesmente permite o seu personagem. Que você configura o botão. Pra ele rolar. Igualzinho no Dark Souls. E assim conseguir desviar de golpes. Então é uma coisa aí. Que já capta bastante também. A essência. Que ficou bem bacana. E o outro aqui. Que também de vez em quando buga. Mas existem outras versões dele. Que eu vou testar também. É o Loki. Um mod. Que deixa você simplesmente. Apertar um botão. Eu configurei o mesmo botão do Dark Souls. E você consegue travar. A mira nos inimigos. Coisa que eu falei aí. Até no outro vídeo. Que eu queria ver isso no Skyrim. Teve gente que meio que discordou. Mas como a gente tá fazendo combate de Dark Souls aqui. O Loki eu acho que é interessante. E funciona até que bem. Não tão dinâmico igual o Dark Souls. Mas dá também. Pra gente poder brincar. Outra coisa que eu instalei aí também. Que eu ainda não consegui configurar 100%. Mas que já ficou muito parecido. É a barra de vida dos inimigos. A barra de vida dos inimigos. Agora quando você ataca um deles. Em vez de aparecer do padrão Skyrim. Aparece ali embaixo. Como se fosse uma barra de vida de um chefe de Dark Souls. O que também ficou muito bom. Eu ainda tenho que ver se eu consigo. Mudar essa barra aí. Pra ficar pequena ali em cima da cabeça dos inimigos menores. E nos inimigos mais fortes. Eu consegui aumentar essa barra aí. Eu não sei se tem como fazer isso. Mas eu vou ver depois. Até eu tentar fazer a versão 2.0 aqui. Mas tá ficando bonito. Tá vendo que tá bonitinho aqui no nosso mod. A gente tem o combate. A gente tem a barra de estamina também. Outra coisa que vocês já estão vendo aí na tela. É a interface gráfica. A HUD do Dark Souls. Que mostra a vida. A mana. A estamina do meu personagem. Um item ali decorativo. Como se fosse uma covenant. E os atalhos ali embaixo. Outra coisa que eu ainda não consegui mais ou menos colocar pra funcionar. Eu consigo atribuir itens àqueles atalhos ali. Mas eu ainda não consigo fazer eles aparecerem ali como ícones. Eu não sei por que. Mas não está funcionando. Eu pra fazer isso. Eu precisei instalar uma HUD. Precisei instalar alguns mods pré-requisitos. Que eu conseguiria adicionar alguns ícones ali embaixo. Mas eu ainda não consegui. Mas o importante é que a parte visual. A parte da HUD ali. Já está. E está muito parecida com o Dark Souls. E bem. A parte da batalha. Eu acho que a gente já consegue completar com isso daí. Mais ou menos né. Ela ficou bem legalzinha com a esquiva. Com a trava de mira. Com o HP dos inimigos. Bem a lá Dark Souls mesmo. Agora vamos mostrar mais algumas coisas extras aqui. Que foram adicionadas no jogo. Uma das coisas eu acho que mais legais. E mais importantes. São armaduras e armas. E eu consegui um pacote gigantesco. Que tem cara. Praticamente quase todas as armaduras ali. Mais famosas de Dark Souls 1 ao 3. Armas do Bloodborne. Armas do Dark Souls. Então se você gosta aí. As vezes você nem quer transformar o jogo em Dark Souls. Mas você quer simplesmente. Colocar as armaduras ali. Você pode baixar só esse mod. Eu vou deixar na descrição também. Porque esse mod aí você não acha no Nexus Mod né. Onde você baixa 99%. Por sendo os mods. Devido a direitos autorais. Então esse mod aí. Foram postados em outros locais. E eu acabei achando no Reddit. Mas cara. São armaduras bonitas. Elas estão muito bem feitinhas. Com gráficos bem bonitos. A gente tem a armadura do Artorias. Armadura do Matador de Dragão. A gente tem a armadura da Dançarina. Armaduras aí. Mais clássicas. Mais clássicas. Como por exemplo. A armadura do Cavaleiro. A armadura de Farron. Uma das mais bonitas de toda a franquia. E as armas. A primeira coisa que eu fui fazer. Foi colocar a Moonlight no jogo. E sim. Tem a Moonlight em diversas versões. Você pode escolher a versão do Demons. A versão do Bloodborne. A versão do Dark Souls 2. Cara. Tem várias versõezinhas aí. Que tem as suas diferenças da Moonlight. E tem várias e várias armas também. Tem o Machadão da Armadura Matadora de Dragão. Tem os Machadões mesmo. Tem as espadas gigantes. Tem muita cara. Muita. Muita. Se eu ficar mostrando tudo aqui. Eu acho que eu não termino esse vídeo hoje. Eu acho que esse aqui foi o principal charme do mod. A principal coisa que eu busquei. E lutei um pouco para procurar. Que foi difícil. E eu achei cara. E valeu muito a pena. Eu gostei demais. De conseguir customizar essas armaduras. E de conseguir colocar elas ali. E trocar. Quando eu bem entender. Tem até a armadura lá. Dos Abyss Watchers. Que a capa ficou um pouco bugada. Mas em geral ela também aparece bastante. Enfim. Em geral. São várias e várias armaduras. Juntando essas armaduras ali. Com o rolamento e com o combate. Fica show de bola. E também. Eu adicionei outras pequenas coisinhas. Além de uma espécie de mapa novo. Que entra totalmente no clima de Dark Souls. Primeiro. Eu adicionei. O Nito no jogo. Esse daí é muito divertido. Você simplesmente invoca esse monstro. E ele além de te atacar. E ele é bem fortinho por sinal. Ele sumona as caveirinhas. Igualzinho. Mesma batalha de chefe. Eu sumorei ele na cidade. Contra os guardinhas. E ficou bem divertido ver. Ele desceu o cacete daqueles guardas. Também. Tem vários outros mods de monstros. Como você pode adicionar golems. Pode adicionar aquelas gargulazinhas. Em geral. Tem alguns mods aí. Para monstros que são bem interessantes também. Eu me interessei mais. Para o instalado do Nito. Que eu achei da hora. Outra coisa bem interessante. É o fato de adicionar bonfires. As bonfires são adicionadas. Nas cidades principais. E você pode. Fazer mais ou menos. Como toda bonfire. Você tem itens. Que você pode dar kindle. Para deixar a bonfire mais forte. Ela enche toda a sua vida. E você pode. Viajar entre elas. Então você pode. Viajar. Mesma coisa da fast travel. Mas pela bonfire. Viajar. Entre as novas cidades principais do jogo. Usando essa bonfirezinha aí. Tem mesmo animação de bonfire. Você chega perto da área bonitinha. O personagem vai. Senta no chão. Igualzinho cara. É uma sensação muito legal. Ver isso no Skyrim. E por último. A gente tem o Dark End. Que é um mapa. Que ele traz ali. As lembranças ali. Principalmente. De algumas partes. Do Demon's Souls. E do Dark Souls. Que são aquelas partes. Mais de castelo. E aquelas partes. Um pouco mais acinzentadas. Do jogo. Ele tem aquele clima ali. Mais acinzentado. Mais sem cor. Bem que a gente tem. Aquelas paletas de cores. De Dark Souls. E os inimigos basicamente. São cachorros. E um monte de esqueleto aí. Então lembra bastante. O Undead Asylum. Por exemplo. E é bem legal. Ver esse mapa aí. Ele adiciona um grande charme. E é uma área totalmente nova. Para você poder explorar no Skyrim. Junto aí. Com os seus mods. Belos e charmosos de Dark Souls. Eu acho que eu consegui falar. Basicamente todos os mods. Que eu adicionei aqui. Tem mais mods ainda. Que eu vou tentar explorar. Para adicionar. Para melhorar principalmente. Ali o combate. Como conseguir dar parry. Ver se eu consigo dar backstab. Muito provavelmente. Eu acho esses mods. Só que eu preciso procurar mais. E é muita paciência. Porque tem hora que o mod. Corrompe outro. Tem hora que o mod. Não é compatível com o outro. E às vezes dá uns probleminha. É meio complicado. Mas eu vou deixar aqui na descrição. Os mods que eu usei. E que tá funcionando. E espero que funcione com vocês também. Ok. Então esse daí é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desse Dark Souls Skyrim. E se você for jogar. Eu acho que é melhor você. Aumentar a dificuldade ali. Pro Legendary. Que eu acho que vai combinar bastante. É só uma dica. Então esse daí é o vídeo. Deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo. Se não é inscrito ainda. Ativa o sininho. E se possível. Baixa o aplicativo do canal. Que você recebe a notificação. Em tempo real. Ok. Então é isso aí. Grande abraço. E fui.